Quem é que se falou que gordinho não é elegante? Dá uma olhada no Carlão aqui, olha só que coisa bonita. Por que tá super vestido na Cauê, não é isso? Gente, a Cauê é uma loja bárbara, tá vendendo tudo por menos da metade do preço, tá valendo super a pena. Calça aqui, dá uma olhada. Tem preta, tem jeans, vai até o número 70, que é o dobro disso, né Carlão? Super grandonas por 490 mil cruzeiros, tem várias lavagens, é de correr pra cá, tá? Camisas em viscose por quanto, Carlão? 300 mil. 300 mil cruzeiros, tem várias cores pra você escolher, e tem calça em moletom pelo mesmo preço, com bolsinho na lateral e tudo, várias cores, super confortável pro inverno. Aqui camisetas, quanto? A partir de 190, tem várias estampas, e essa aqui o Carlão tá vestido, olha que lindona, gente, mesma coisa, tá? Pra cá você tem calça fusô, em um super cotton lycra legal, e grandonas por quanto? 240 mil. 240 mil cruzeiros, e também tem saia e calça pelo mesmo preço, olha só que loucura e que confortável. Pra cá bermuda e ciclista, pra você que gosta de transar uma roupa esportiva, olha só que charme de bermuda, tem várias cores por 190 mil cruzeiros, é baratésima por aí, menos de 300 você não encontra. E só pra terminar, bermuda e moletom por 140 mil cruzeiros, tem que correr pra cá, é só até sábado, domingão de 10 até às 5 da tarde, voa Domingos Moraes, 377, pertinho do metrô Ana Rosa, e o telefone é... 5720436. Gente, não tem melhor, roupa pra gordinho na Cauê, preço tá muito bom, corra pra cá.